Meus queridos alunos do 9º ano, eu sou professora Evilane e nossa aula de Física de hoje é a revisão para nossa primeira atividade avaliativa. Nós vamos fazer um resumo aqui da unidade 3, eletricidade e magnetismo. Bem, vamos falar primeiro de eletricidade, né? Eletricidade é um movimento usualmente de elétrons, né? Produzido a partir de dois pontos de um condutor. É, em termos gerais, a área da Física que estuda os fenômenos causados pelo trabalho das cargas elétricas, né pessoal? Bem, ela é dividida em três ramos, né? Nós temos a eletrostática, que estuda o comportamento das cargas em repouso, a eletrodinâmica, que estuda o comportamento das cargas em movimento e o eletromagnetismo, né? Que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um único fenômeno. Bem pessoal, como vocês sabem, o nosso átomo, ele é dividido em duas regiões elétrons distintas, né? Uma central, onde nós temos núcleo como nome, né? E os prótons e os nêutrons nessa parte central. Os prótons são partículas carregadas positivamente e os nêutrons são desprovidos de carga. Já nessa região periférica aqui do átomo, nós temos a eletrosfera, onde estão os elétrons, partículas negativamente carregadas. Bem pessoal, e de acordo com essas partículas do átomo, a gente pode classificar os corpos em neutro ou corpos eletrizados. Os corpos que têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente chama de corpo neutro, né? Ou seja, essas quantidades são iguais. Já se a gente tem um corpo com excesso ou falta de elétrons, a gente tem um corpo eletrizado. Se esse corpo, ele estiver com excesso de elétrons, ele fica negativamente carregado, porque elétrons em maior quantidade do que prótons. Já se esse corpo, ele perde elétrons, ou seja, ele vai ficar com mais carga positiva, consequentemente, eletricamente positivo, né? Então, vai ter mais prótons do que elétrons, né? A facilidade, pessoal, com que os corpos podem perder ou receber elétrons, né? Depende de diversas características, né? E a mais importante é o tipo de material que compõe esses corpos. Então, de acordo com esse tipo de material, a gente pode classificá-los em condutores, semicondutores e isolantes, né? Então, essa classificação fica da seguinte forma. Os condutores são aqueles que permitem a movimentação de elétrons, né? Por quê? Porque os elétrons que ficam nas camadas mais afastadas do átomo, né? Ou seja, muito distante do núcleo, eles têm uma facilidade de serem retirados, né? Do átomo. Ou seja, eles têm uma fraca atração entre o núcleo, né? O que a gente chama de elétrons livres. Os condutores, eles são de três tipos. Nós temos os condutores sólidos, líquidos e gasosos, né? Os sólidos, eles são chamados de condutores metálicos, né? Caracterizam-se pelo movimento de elétrons livres e pela forte tendência em doar elétrons. Temos os condutores líquidos, né? Que são chamados de condutores eletrolíticos, que caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas e negativas, né? Essa movimentação em sentidos opostos cria o que a gente conhece como corrente elétrica e vamos já já falar sobre ela. Já os gasosos são chamados de semicondutores de terceira classe, né? Caracterizam-se pelo movimento de cátions e ânions, né? Mas, ao contrário dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre as cargas e não de forma isolada, né? Então, a energia é produzida devido aos choques dessas cargas, né? E não de maneira isolada. Bem, os semicondutores, ora eles se comportam como condutores, ora eles se comportam como isolantes. Isso vai depender das condições físicas que esse material vai ser submetido, né? Ele é muito usado na indústria e os principais semicondutores são o silício e o germânio. Os isolantes, eles são opostos aos condutores, né? Eles dificultam a passagem de corrente elétrica, ou seja, eles dificultam a movimentação dos elétrons. Por quê? Porque a força de atração dos elétrons mais externos com o núcleo, ela é muito forte. Então, é mais difícil de serem retirados do átomo, né? Nós temos o isopor, a borracha, a madeira seca e o vidro, como alguns exemplos. Bem, vamos falar agora da corrente elétrica, né? Que é um movimento ordenado de elétrons, resumidamente. Ora, pessoal, os materiais, eles têm um movimento desordenado de elétrons. Quando eles estão na presença de um fornecedor, de um gerador de corrente elétrica, né? No caso aqui, a bateria, vocês podem observar, esses elétrons, eles começam a ter uma organização dentro do sistema aqui, né? Então, eles se movimentam sempre na mesma direção, de maneira organizada. Então, quanto a isso, nós podemos falar sobre o sentido da corrente. O sentido da corrente, pessoal, o real é do polo negativo para o polo positivo, dos materiais geradores de corrente elétrica, né? Mas existe um sentido convencional, que hoje a gente usa mais por efeito histórico, né? Que é do polo positivo para o polo negativo. Como vocês sabem, os elétrons são as únicas partículas do átomo que podem ser retiradas ou colocadas nele. Os prótons que ficam dentro do núcleo, a gente não mexe. Então, é por isso que essa corrente convencional, ela é apenas por efeito histórico, né? Classificação das correntes elétricas. Nós temos as correntes elétricas contínuas, né? Que é aquelas que o sentido e a intensidade se mantêm sempre constantes, né? Ela é estabelecida por baterias de automóvel ou pilhas. Temos as alternadas, né? Que a intensidade e o sentido variam periodicamente, né? Aí, de acordo com a natureza da corrente elétrica, nós temos correntes elétricas eletrônicas e iônicas. As eletrônicas são constituídas pelo deslocamento de elétrons livres, né? O que acontece nos condutores metálicos. Já a iônica, ela é constituída do deslocamento de íons positivos e negativos, né? Eles ficam se movendo de maneira simultânea, em sentidos opostos, né? Ela ocorre em soluções eletrolíticas, ou seja, soluções condutoras de corrente elétrica e nos gases ionizados. Bem, como é que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica, né, pessoal? Nós vamos ter essa fórmula aqui matemática, onde nós temos a carga elétrica, né? Que é dada em colômbio, dividido pelo tempo, que é em segundos. A intensidade da carga elétrica, ela é medida em ampere. E o que seria essa intensidade, né? É uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Bom, a carga elétrica é uma grandeza física associada à quantidade de eletricidade presente no corpo, né, pessoal? Então, nós podemos calcular essa quantidade de carga elétrica sabendo o número de elétrons que passa por uma secção transversal de um fio condutor pelo valor da carga elementar de um elétron, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 colômbio, né? Quais são os princípios que regem a eletrostática? Nós temos dois princípios. O primeiro é o de atração e repulsão entre as cargas, né? Cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Cargas de sinais contrários, elas vão se atrair, né? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo tem a ver com um sistema eletricamente isolado, né? O que é que acontece com as cargas? A soma algébrica das cargas permanece sempre constante. Como eu estou demonstrando aqui para você, ó. Você tem a carga A mais a carga B. Aí você vai ter a carga linha A mais a carga linha B. Nós vamos já falar como é que se calcula essas cargas constantes quando há o contato entre os materiais. Vamos agora para os processos de eletrização, né? Vocês sabem que os corpos, pessoal, eles foram observados, essa condição, na época de Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, ele pegou uma resina vegetal chamado de amba e ele atritou em um tecido de lã, né? E ele percebeu que após o atrito, esse material, ele conseguia atrair outros materiais. Ele não soube explicar esse fenômeno. Esse fenômeno foi explicado após a descoberta das cargas possíveis de um material, positivas ou negativas, né? E Benjamin Franklin criou justamente o primeiro princípio da eletrostática, né? Que nós acabamos de falar. Então, cargas iguais vão se repelir e cargas diferentes vão se atrair. O que é que acontece no atrito? Você vai encostar os dois materiais e friccionar, né? Esses corpos, no início, eles precisam estar totalmente neutros, né? Ou seja, as quantidades de prótons igual às quantidades de elétrons, né? O que é que vai acontecer? Um vai perder e o outro vai ganhar os elétrons. Vai depender, pessoal, daquela condição que eu falei para vocês. Qual é o material que vai ter mais facilidade de perder e qual é o material que vai ter mais facilidade de ganhar. E onde é que nós vamos descobrir isso? Na série tribo elétrica, que nós vamos já falar sobre ela. É dessa forma que você sabe quem fica positivo e quem fica negativo, né? Então, o que é que vai acontecer? Os corpos vão ficar com cargas de sinais opostos. Vai ter o mesmo valor de carga, mas os sinais serão contrários. Então, vai haver uma atração entre eles dois após o atrito, né? A série tribo elétrica, você identifica o material observando. Quem fica mais para cima da série é positivamente carregado. Quem fica mais para baixo é negativamente carregado. Vou voltar aqui o slide para vocês verem aqui esse experimento. Você pegou o vidro e atritou na seda, né? Aí, ó, o vidro ficou positivamente carregado e a seda negativamente carregada. Por que isso? Ora, se você observar, o vidro ele está aqui. Marcar aqui para vocês na série tribo elétrica, né? O vidro está aqui, ó, tá vendo? E a seda está aqui. Então, se o vidro, ele está posicionado mais para cima que na série tribo elétrica, então ele fica positivamente carregado. Já a seda, como ela está mais abaixo do que o vidro, então ela vai ficar negativamente carregada. Entendeu? É muito fácil de você descobrir a carga, ou o sinal da carga, desculpe, olhando para a série tribo elétrica. Ela é usada para os processos de atrito. Nós temos um processo chamado de contato. Nesse caso aqui, nós vamos apenas tocar o material no outro. Nós não vamos atritar. Vai haver apenas um toque. Um vai estar eletricamente carregado, o outro vai estar neutro. O que é que vai acontecer, pessoal? Vai ocorrer transferência de elétrons. Agora, de quem para quem? Se o corpo está com excesso de elétrons, né? Então, ele é quem vai ceder elétrons para o corpo que está neutro. Agora, se o corpo está com falta de elétrons, o que é eletrizado, aí elétrons do corpo que está neutro vão passar para esse corpo que está eletrizado, né? Então, o que é que vai acontecer? Os dois, eles vão ficar em equilíbrio de cargas, né? Ou seja, ambos ficarão com cargas de mesmo sinal e vão se repelir, né? Então, o cálculo dessas cargas resultantes, pessoal, é a média aritmética entre a carga dos condutores em contato. Se você tem dois condutores, então você soma as duas cargas e divide por dois. Se você tem três condutores, você soma as três cargas e divide por três. E assim sucessivamente. Dá aqui como exemplo para vocês, né? Você tem uma carga de valor mais seis e outra carga de valor zero, né? É a carga do corpo eletrizado e a carga do corpo neutro. Você soma mais seis com mais zero, né? E depois divide por dois. Então, você vai encontrar uma carga mais três, que vai ser a carga dos dois após o contato. Um corpo eletrizado em contato, pessoal, quando ele é colocado em aterramento, né? Ele fica neutro novamente, né? Pois se ele tiver falta de elétrons, estes serão doados da Terra. E se tiver com excesso, ele será doado para a Terra, né? Então, o aterramento é isso. É essa troca de elétrons entre o corpo e a Terra. A Terra é uma grande condutora de elétrons. O nosso último processo aqui de eletrização básico, né? Para se estudar, é a indução, né? Ela se baseia no princípio da atração e repulsão das cargas. Esse é o único tipo de processo que não deve ter contato direto. Apenas uma pequena aproximação entre os dois materiais. Um vai estar eletrizado e o outro vai estar neutro. Então, como é que vai ser o processo? O que está eletrizado é chamado de indutor. O que é neutro é chamado de induzido. Quando todo esse processo terminar de indução eletrostática, né? Os corpos vão ficar com cargas de sinais opostos. Então, tanto o atrito quanto a indução, os corpos vão ficar com cargas opostas. Apenas no contato é que os sinais serão iguais das cargas. Como é que vai ser esse processo? Primeiro, você vai chegar com o indutor e aproximar do induzido. Aí, o que é que vai acontecer? A indução eletrostática. O que é essa indução? No exemplo aqui, o corpo indutor é positivamente carregado. Então, ele vai atrair para o lado dele aqui as partes negativas do corpo B. E vai repelir para o lado oposto as cargas de mesmo sinal, ou seja, positivas. Aí, o que é que você faz? O aterramento. Você vai ligar um fio condutor a essa parte oposta, né? E o que é que vai acontecer? Como o indutor é positivo, ele vai atrair da terra elétrons para esse corpo B, né? Se fosse o contrário, se esse indutor fosse negativo, ele iria repelir elétrons de B para a terra, né? É o que vai acontecer. Aí, o que é que você faz? Você, após um certo tempo, você sabe que os elétrons já passaram da terra para o corpo B, você corta esse fio condutor, que é responsável pelo aterramento. E depois é que você afasta o indutor do induzível. Cuidado! Para o processo dar corretamente, você tem que cortar o fio primeiro e depois afastar o indutor. Você não pode fazer o contrário. Afastar o indutor, o fio terra ainda estando ligado ao corpo B, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Como ele aqui, no caso, ficou com excesso de elétrons, ele vai ter uma reorganização, ou seja, todas as partículas negativas, elas vão se espalhar de maneira ordenada pelo corpo, deixando ele negativamente carregado, porque vai ter mais elétrons do que prótons. A mesma coisa vai acontecer se a gente fizer o sentido contrário, né? Após o afastamento do indutor, aí as partes positivas, como estão em excesso, elas vão se reorganizar dentro do sistema e o corpo vai ficar positivamente carregado, né? Circuitos elétricos. É um conjunto de dispositivos elétricos e condutores que ligam os dispositivos elétricos entre si, né? Em que uma corrente elétrica pode circular. Nós temos dois tipos, em série e em paralelo, né, pessoal? Em série, a corrente elétrica só vai percorrer um único caminho. É diferente do paralelo. Ela vai percorrer caminhos diferentes, né? Se uma lâmpada apaga, as outras também vão apagar. Tem esse problema. Já em paralelo, não. Se uma lâmpada apaga, apenas quem está naquele circuito, naquele caminho que ela está, é que vai ficar apagada. As demais vão funcionar. As lâmpadas brilham com menor intensidade. Por quê? Porque como a corrente elétrica vai ter um único caminho, essa corrente vai ser distribuída em cada lâmpada. Quanto mais lâmpadas tiver no circuito, menos intensidade vai ter esse circuito. Já em paralelo, não. A corrente elétrica, como ela anda por caminhos diferentes, a intensidade das lâmpadas vai se manter sempre constante. Não importa quantas lâmpadas você tenha no processo. Então, é um circuito menos eficiente e já em paralelo é um circuito mais eficiente. É o que a gente usa mais em casa, né, pessoal? Porque você já pensou, uma lâmpada de sua casa queima ou algum aparelho de sua casa queima, os demais não vão mais funcionar, né? Nenhuma tomada vai ter como fazer esses aparelhos funcionarem. Elementos que compõem o circuito elétrico, né, pessoal? Que elementos são esses? Nós podemos ter um gerador, né, que é um dispositivo capaz de transformar em energia elétrica qualquer fonte de energia, né? Nós podemos ter os químicos ou os mecânicos, né? Tá aqui um exemplo, as baterias, né, as pilhas. Receptor elétrico é um dispositivo que transforma em energia elétrica outra modalidade de energia, não exclusivamente térmica. Então, você vai ter a transformação de energia elétrica em qualquer outra forma de energia, menos que ela não seja a térmica, né? No caso, é o motor elétrico. Temos o resistor elétrico, né? É um dispositivo que transforma toda a energia elétrica em calor, ou seja, transforma em energia térmica. Nós temos aquecedores, ferros elétricos, chuveiros elétricos, lâmpadas comuns e fios condutores em geral. Dispositivos de manobra, né, pessoal? Para que é que eles servem? São elementos que servem para acionar ou desligar um circuito elétrico. Nós temos as chaves e os interruptores, né? Dispositivos de segurança. Esses aqui já são usados mais, pessoal. Quando a corrente elétrica que passa pelos aparelhos, ela ultrapassa a capacidade que ele tem de suportar, né? Então, isso é para evitar que os aparelhos queimem, né? Então, eles vão interromper a passagem da corrente elétrica quando isso acontece, né? Exemplos fusíveis e os disjuntores. Os disjuntores têm mais eficiência porque eles têm mais durabilidade. Os fusíveis, a partir do momento que eles são acionados, você deve trocá-los, né? Dispositivos de controle, né? São utilizados nos circuitos elétricos para medir a intensidade da corrente elétrica, né? E a DDP existente entre os pontos. Nós vamos já falar sobre DDP. Ou simplesmente só detectados. Aí nós temos o amperímetro, o voltímetro e o galvômetro, né? Então, está aí o primeiro é o amperímetro e o vermelho lá é o voltímetro. Aí vamos falar agora de DDP. DDP, ela é chamada também de voltagem ou de tensão elétrica, né? É a diferença entre o potencial elétrico de dois pontos ou a diferença elétrica, a diferença em energia elétrica potencial por unidade de carga elétrica, né? Entre dois pontos. Então, aqui eu dei uns exemplos, né? As baterias têm DDP de 12 volts, é as pilhas de 1,5 volts e nossas tomadas aqui podem ser de 110 e 220. No nosso caso aqui de PIX é 220. Então, esses aparelhos que calculam a DDP é o voltímetro e nós vamos usar essa fórmula matemática aqui. DDP, que é representado pela letra U, é igual a resistência vezes a intensidade. Lembrando que a DDP é dada em volts. Esse V aqui maiúsculo. A resistência é dada em onda, nós vamos já mostrar. E a intensidade é dada em ampéria. Nós podemos ter associação de pilhas também em série e em paralelo. Na associação de pilhas em série, o polo positivo de uma está ligado diretamente ao polo negativo da outra. A DDP aqui, pessoal, nós vamos somá-la, né? Se cada pilha tem 1,5 volts, então a gente soma. Já a intensidade da corrente elétrica é única nesse sistema, né? Então, você não calcula a intensidade. O valor que é dado na questão já é o valor dela. As DDPs é que a gente tem que somar e dar o valor total. Já na associação de pilhas em paralelo, é o inverso, né? Os polos positivos vão estar interligados entre si e os polos negativos também vão estar interligados entre si, né? Nesse caso, a DDP é única. É o valor de uma única pilha. Já a intensidade da corrente elétrica, não. Você vai somar os valores das pilhas em relação à sua intensidade, né? Os efeitos da corrente elétrica. Bem, os efeitos da corrente elétrica, nós temos o efeito térmico, né? Que é o fenômeno de aquecimento de um condutor, né? Devido, pessoal, à passagem de corrente elétrica, né? Aí, o que é que vai acontecer? Ela é a base do funcionamento dos aparelhos, como chuveiro elétrico, ferro elétrico, né? Lâmpadas, incandescentes. Já o efeito luminoso, é a passagem de corrente elétrica de um gás em um gás rarefeito, né? Aí, o que é que vai acontecer? Quando essa corrente elétrica passa por esse gás, ela vai emitir um tipo de luz, certo? Aí, a base do funcionamento das lâmpadas que a gente conhece, né? Como fluorescentes e aqueles anúncios luminosos que a gente tem, né? Efeito magnético, né? Já o condutor, quando ele é percorrido pela corrente elétrica, ele cria uma região, nesse condutor, de um campo magnético, né? É o que acontece no funcionamento dos motores, transformadores, rélis, né? Já o efeito fisiológico, pessoal, é o que acontece com a gente, com o nosso corpo humano. Quando a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, né? Ela vai provocar contração muscular, né? Causando uma sensação de formigamento e dor, né? Proporcional à intensidade da corrente elétrica. O que é que isso acontece? Vai acarretar em algumas pessoas queimaduras, queimaduras bem graves, né, pessoal? Ou até parada cardíaca, dependendo da intensidade da corrente elétrica, né? Esse efeito, pessoal, é o famoso choque elétrico que a gente sente quando acontece isso, né? Resistores, né? São dispositivos que compõem os circuitos elétricos. A finalidade básica é a conversão de energia elétrica e energia térmica. É o efeito joule, né? Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar DDP, né? Em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença do equipamento. Tá aqui como é que a gente demonstra nas nossas questões, né? Referentes a resistores, né? Aí tem os realstatos, né? Que são resistores de resistência variável, né? Lâmpadas que possuem seu brilho variável, botões de volume, tem esse tipo de dispositivo, né? Nesses equipamentos, a resistência do resistor é alterada de modo a modificar o valor da corrente elétrica, pessoal. Aumentando ou diminuindo. Aí, nesse caso, quando você trabalha com a lâmpada, vai aumentar ou diminuir o brilho da lâmpada. E no caso do volume, aumentar ou diminuir o som do aparelho, né? Já a representação dos realstatos é feita da seguinte forma, pessoal. A gente tem eles aqui, que são a forma dos resistores e essas setinhas. Ou cortando, ou aqui em cima, né? Aí nós temos as associações dos resistores. Elas podem ser em série, em paralelo e associação mista, né? Associação em série. Todos os resistores estão ligados um seguido do outro, né? O caminho é único da corrente elétrica. Então, a gente não vai calcular a intensidade para cada resistor. A corrente vai ser única. O que a gente vai calcular é a DDP de cada resistor, certo? Você vai calcular a DDP de 1, de 2, de 3, de 4. Vai depender de quantos resistores tem no sistema, né? Então, a resistência equivalente é dada pela soma dos valores dos resistores que tem no circuito, certo? Então, o U vai ser igual à resistência equivalente vezes I, né? Tá aqui um exemplo, ó. Você tem três resistores, né? A intensidade vai ser a mesma aqui nos três, só que a DDP de cada um vai ser diferente. Aí, somando as três DDPs aqui, você vai encontrar a DDP total. Ou então, para encontrar a DDP total, você pega o valor da resistência equivalente, que você somou aqui os três resistores, e multiplica pelo valor da intensidade, certo? Que é única. Sistema em paralelo de resistores. São associados pelos seus terminais, dois pontos em comum no circuito, né? Você vai ter caminhos diferentes. Então, se você vai ter caminhos diferentes, a intensidade de cada resistor é diferente, né? Você vai ter, ou então, pode ser pelo menos dois iguais e o outro diferente. Então, a DDP é a que vai ser única em todo o circuito, né? É o contrário do sistema em série, né? E como é que você calcula a resistência equivalente? É o inverso, né? Da soma das resistências parciais. Você vai ter aqui, um sobre a resistência equivalente, é igual a um sobre o primeiro resistor, mais um sobre o segundo resistor, e assim sucessivamente, né? Então, a resistência equivalente, quando só tem dois resistores no sistema, você pode calcular por essa outra fórmulazinha matemática aqui, ó. Ou seja, a multiplicação dos resistores, dividido pela soma desses mesmos resistores. Mas isso só é possível se o sistema tiver apenas dois resistores. Se tiver mais, você tem que calcular a resistência equivalente pelo inverso das resistências parciais, certo? Tá aqui um exemplo, ó. Você tem três caminhos diferentes aqui. Então, vai ter uma intensidade de corrente elétrica para cada caminho. Só que a DDP, ela vai ser única. A associação mista, pessoal. A associação mista é quando você tem tanto em série quanto em paralelo nessa associação, né? Questões que nós vamos resolver referente a isso é apenas para encontrar a resistência equivalente, né? Então, a determinação do resistor equivalente final é feita mediante o cálculo dos resistores equivalentes de cada uma das associações, tendo-se certeza de quais estão em série e quais estão em paralelo. Então, primeiro a gente começa a resolver o que está em paralelo para transformar em um só. Aí, depois a gente soma todo o circuito, porque vai ficar todo em série. Vamos falar agora de magnetismo. Sim, pessoal. Antes de falar de magnetismo, eu queria dizer para vocês que vamos trabalhar também com cálculo de potência, né? E o que seria esse cálculo de potência? A potência, pessoal, nada mais é do que o valor da DDP vezes I, né? Vezes a intensidade, ok? Então, também nós podemos calcular a potência em cada resistor, seja em série, seja em paralelo, ok? Então, vamos falar agora de magnetismo, né? Bom, o que é o magnetismo? É o fenômeno de atração ou repulsão observado entre determinados corpos, né? Chamados de imã, pessoal. Os imãs, eles foram descobertos há muito tempo atrás, né? Em uma região chamada de magnésia, né? Por isso que a pedra imã natural é chamada de magnetita. Eles têm, o campo magnético de um imã, ele atrai principalmente materiais como ferro, cobalto e níquel, né? E o que seria esse imã? É um corpo que gera campo magnético ao seu redor, né? Classificação dos imãs. Como eu acabei de falar, nós temos a magnetita, que é o imã natural, né? Que é o famoso óxido de ferro, Fe3O4. E temos os imãs artificiais. Eu vou dar um exemplo aqui, o alnico, por exemplo, que é ferro, alumínio, níquel e cobalto. São aqueles que adquirem propriedades magnéticas ao serem atritados com o imã natural. Como é que isso acontece, pessoal? Por exemplo, você pega um metal e pega um imã e você passa sempre na mesma direção e no mesmo sentido esse material que não está magnetizado. E ele vai conseguir adquirir essa propriedade magnética, né? A capacidade magnética desses imãs podem superar dos imãs naturais. Os tipos de imãs, né, pessoal, artificiais, né? Temos o permanente, o temporal, o temporário e o eletroímã, né? O permanente é feito de material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo após cessar o processo da imantação, pessoal. Esses materiais são chamados de ferro magnético, né? Ferro, cobalto e níquel. Já os temporais, pessoal, tem propriedades magnéticas apenas enquanto sob a ação de outro campo magnético, né? Aí os materiais que possibilitam esse tipo de processo são chamados de paramagnéticos. A força de atração é muito menor, né? E já o eletroímã, pessoal, ele é um dispositivo composto de um condutor por onde circula corrente elétrica e um núcleo, né? Normalmente de ferro. Suas características dependem da passagem da corrente elétrica pelo condutor. Ao cessar essa passagem, a corrente cessa também a existência do campo magnético, né? Quais são as vantagens do uso do eletroímã, né? Só exerce a ação magnética enquanto circula a corrente elétrica. Sua imantação pode ser aumentada ou diminuída facilmente. Basta aumentar ou diminuir a intensidade da corrente. E sua polaridade pode ser facilmente invertida. Basta inverter o sentido da corrente elétrica, né? E o que seria ima elementar, pessoal? É como se você pudesse pegar um ima e dividir ele sempre em partes cada vez menores. Até chegar numa situação que você não conseguiria mais dividir. Então, essa última parte possível de um ima maior, a gente chama de ima elementar. Indução eletromagnética, né? É o fenômeno que origina a produção de uma força eletromotriz, né? Que é chamada de FEM, ou tensão elétrica, né? No meio ao corpo exposto... Ou tensão magnética, desculpe. No meio ao corpo exposto a um campo magnético variável, né? Ou bem no meio móvel exposto a um campo magnético estático, né? Aí nós temos as substâncias magnéticas e as substâncias não magnéticas, né, pessoal? As magnéticas são aquelas que permitem a orientação dos seus imãs elementares, né? Eles sempre andando na mesma direção, no mesmo sentido, que é o ferro, o níquel e o aço. E as não magnéticas, elas não permitem essa orientação, né, pessoal? Como o alumínio, a madeira e o plástico. Aí eu já falei pra vocês sobre as substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas, né? Em aulas de química. Mas vamos rever aqui novamente. As ferromagnéticas e paramagnéticas, elas são atraídas por imã. As ferromagnéticas são atraídas fortemente. Já as paramagnéticas são atraídas fracamente. As ferromagnéticas é ferro, cobalto e níquel. As diamagnéticas, elas não têm atração com imã, né? Elas não têm elétrons desemparelhados, como a gente estudou lá em distribuição eletrônica. Os elétrons que existem em uma distribuição que estejam desemparelhados, é que transformam as substâncias em paramagnéticas e ferromagnéticas, né? Quais são as propriedades dos imãs? Bem, pessoal, antes de falar sobre as propriedades, vocês sabem que o imã é constituído de dois polos, né? Polo norte e um polo sul. Não é constituído de cargas. É constituído de polos. E que a força desses polos é maior nas suas extremidades do que no centro, viu, pessoal? Então, a força de um imã, ele está mais concentrada nas extremidades do que no centro. Então, como é que fica a parte magnética da Terra, né? Que é um grande imã natural que a gente tem. E por que é que a Terra, ela é considerada um grande imã, pessoal? Porque o núcleo da Terra é constituído de material como o ferro, né? Que vai se entrando em fusão, né, pessoal? Por causa do grande calor que existe dentro do centro da Terra. E aí, esse ferro, esse material fundido, ele vai começar a se movimentar com grande rapidez e a constituir o campo magnético da Terra, né? Bem, vocês sabem que a Terra é constituída de dois polos. O polo norte, que a gente chama de geográfico, e o polo sul, também geográfico. E nós temos as linhas magnéticas da Terra, que não são coincidentes com as linhas geográficas. Ou seja, você tem aqui o meridiano de Greenwich, só que a linha imaginária magnética, ela forma um ângulo, há um desvio angular em relação à linha imaginária do polo norte geográfico e do polo sul geográfico. No polo norte geográfico, vai estar o polo sul magnético. E no polo sul geográfico, vai se encontrar o polo norte magnético, né? Do mesmo jeito, a linha do Equador, pessoal. Nós temos o Equador geográfico e vamos ter o Equador magnético. Também tem um desvio angular, né? Quais são as propriedades do ímã? Nós temos a atração e repulsão dos polos, é igual o da carga, né? Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem, né? Ou seja, polos opostos. E nós temos o princípio da inseparabilidade desses polos. O que quer dizer com isso? Pessoal, se você pega um ímã e parte ele em dois pedaços, você não vai ter o polo norte e o polo sul separado, não. Você vai ter a formação de dois novos ímãs, com norte e sul magnético cada um, e assim sucessivamente. Então, quando aquecemos um ímã, ele perde suas propriedades magnéticas, né, pessoal? É claro que não é qualquer aquecimento. Tem o tipo de temperatura que é previsível para aquele ímã, né? Vai depender do que ele é constituído. Aí ele vai perder suas propriedades magnéticas, né? E o que seria o campo magnético de um ímã, né, pessoal? Essa região aqui, ela é imaginária. A gente não consegue vê-lo nada. A gente só consegue vê-lo se conseguir colocar um ímã na presença de limalhas de ferro, né? Que você vê as linhas bem perfeitinhas. Então, é um campo imaginário, né? Que existe em torno de um ímã. Como é que funciona? Há sempre linhas fechadas, né? Saem em volta de um mesmo ponto. As linhas nunca vão se cruzar, pessoal. Você pode observar aqui que as linhas nunca se cruzam. Elas são independentes uma da outra, né? Fora do ímã, as linhas saem do polo norte. Tá aqui, ó. Tô representando para o polo sul. Fora do ímã. Porque dentro do ímã é o contrário. É da parte sul para a parte norte, certo? Saem e entram em direção perpendicular à superfície do polo, né? E nos polos, a concentração das linhas é maior. Quanto maior a concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético de uma região, né? Então, nos polos, a concentração das linhas é maior. Quanto maior a concentração de linhas, mais intenso é esse campo magnético. E vamos falar, para finalizar nossa aula de revisão, sobre a bússola, né? Uma invenção do chinês, né? São aparelhos que servem para a orientação dos viajantes que usam como ponteiro uma agulha magnetizada, né? Ou seja, se comporta como um ímã. Uma bússola sempre tende a orientar-se paralelamente ao campo magnético aplicado sobre ela. Com o polo norte, a bússola apontando no sentido do campo. Ou seja, pessoal, a bússola, como é imantada a sua agulha, se você estiver posicionada aqui na Terra, se o polo norte estiver direcionado para um lado, essa agulha, ela vai se direcionar para o polo norte da Terra. Porque é lá que está o sul magnético da Terra, né? Então, o norte da agulha vai se direcionar sempre para o norte da Terra, porque é lá que está o sul magnético. Polos diferentes se atraem. Agora, se essa bússola estiver na presença de um campo magnético, que não seja o da Terra apenas, aí ela não vai conseguir ter essa orientação perfeita. Ela vai seguir a orientação do campo magnético que está mais próximo dela, que é do ímã que você aproxima. Então, a bússola vai ficar se movimentando de maneira diferente à medida que você circunda ela com um ímã, né? Ou algum material imantado, né? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de nossa aula de revisão. Procurem resolver as atividades com calma, com discernimento. Estudem o livro, estudem a apostila que eu mandei para vocês, que é um complemento, né? Procurem se informar de outras questões referentes àquelas que eu já resolvi. Eu espero que vocês gostem das atividades, né? E tenham sucesso nelas. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.